Fala jovens, aqui é o canal de Play mais uma vez com esse filme magnífico AFK, e no vídeo de hoje galera eu quero falar sobre o novo evento. Antes de mais nada eu gostaria de fazer um convite a você que como é fanático por jogos mobile, se inscreva no canal e ative as notificações, estou sempre postando aqui de jogos incríveis como este. Vou guardar todos os meus pontos para utilizar só no final do evento, então se você gostaria de saber exatamente o que eu vou comprar, espere aí o final do evento, tem dois dias ainda para poder resgatar depois do fim do evento, aí vocês vão poder ver exatamente o que eu comprei, porque geralmente eu falo nos vídeos o que eu comprei e aí vejo, pô, acho que dá para eu ter comprado alguma coisa melhor um pouco, e eu estou sentindo que nesse evento vai dar para conseguir bem mais pontos do que eu imaginei. Eu estou fazendo essa fala aqui durante a edição, então durante o vídeo aí vocês vão ver que eu até falei, pô, talvez não dê para comprar o Elad e Laila, mas agora eu estou achando inclusive que dá. Mas mais uma vez, esperem aí até o último dia do evento e vejam o vídeo junto comigo, e vamos, aí vocês decidem o que vocês acham melhor para comprar. É claro, tipo assim, eu estou falando que eu vou dar minha opinião, mas vocês podem ter opiniões diferentes também, mas de qualquer forma, eu vou fazer esse vídeo aí mostrando exatamente o que eu comprei ao final do evento. Galera, esse novo evento aí tem duração de 8 dias, não se enganem, né, a parte que, essa parte de troca, né, que marca 10 dias para trocar, mas na realidade ele tem 8 dias de duração. Como vocês podem ver aqui, os prêmios são vários tipos de heróis. Eu sempre aconselho a você, se tem algum herói aqui que você está precisando, compensa você farmar para tentar pegar ele. Se tivesse como você pegar o Elad e Laila aqui, compensaria muito, principalmente se você não tiver ele ainda. Mas eu, como sempre, acredito que não tem como pegar, porque geralmente heróis hipogeus e celestiais, você só consegue pegar ele com cash. Mas se eu estiver enganado, galera, e vocês conseguirem farmar o suficiente aí para pegar o Elad e Laila, e não tenha o Elad e Laila, pega ele sem sombra de dúvida, vale mais do que pegar qualquer outro herói que qualquer outra coisa aqui. Temos coisas bem interessantes aí, como emblemas, né, para o Patel nível 10, a assinatura também é nível 20 e também é partido nível 20 até o 30. Também temos, se você estiver num estágio do jogo que é necessário utilizar esses emblemas, também com certeza vai valer a pena. Food também temos à vontade. Algumas pessoas podem querer pegar esse food e eu não discordo da opinião delas, pode ser que valha a pena sim. Eu, por sinal, estou precisando, mas eu acho que eu vou deixar postergar um pouquinho mais a aquisição desses foods, porque eu ainda tenho um certo nível de ir para upar o cristal, né, ainda não estou perto do máximo. Então acho que eu vou deixar um pouquinho aqui os foods de lado. E as coisas mais interessantes, que mais me interessam aqui, seria justamente a recença retorcida. Eu ainda vou continuar insistindo na árvore antiga, eu acho que ela tem muito potencial e eu acho que eles querem que ela tenha potencial mesmo. E se no momento ela não tiver tão boa assim, eu acho que eles vão fazer algum reajuste. Estou prevendo algumas coisas aqui, mas é a percepção que eu tenho, porque tudo que eles vêm adicionando são coisas que melhorem muito os seus personagens. Por exemplo, quando adicionaram a assinatura, foi um marco que melhorou muito os personagens. E eu tenho para mim que quando ele adicionar essas árvores também, está sendo um marco que vai melhorar muito o nosso personagem. Confesso para vocês que eu não estou sentindo tanta diferença assim, mas é porque eu acho que ele está tendo um desenvolvimento assim mais gradual. Está fazendo diferença, mas ainda não está muito claramente perceptível, não. Eu digo isso porque eu estou avançando bastante, né, já estou aí no mapa 27. Sei que tem gente mais longe que eu, mas de qualquer forma está um desempenho satisfatório para mim e eu continuo batendo na tecla. Mapa 30 esse ano para quase todo mundo. E outra coisa bem interessante que eu não vou pegar, porque eu praticamente já fechei os sets principais que eu queria. O resto eu posso ir mais com calma, seria percaminho restaurador. 10 por 1.400 de evento, eu acho que vale bem a pena sim, principalmente se você não estiver precisando dos outros heróis lá e tiveram uma parte aí que você quer deixar certinho os seus equipamentos. Felizmente eu já tenho alguns sets aí que já estão completos, então eu vou esperar um pouquinho, porque dá para conseguir isso nas missões semanais e eu posso esperar no momento. A parte principal aqui, na realidade, é a mais intuitiva para você conseguir esses pontos, né, seria justamente na Insígnia de Gladiador. Aqui basicamente são missões que você faz, como se fossem missões diárias mesmo. E completando essas missões você consegue aí os seus emblemas de batalha. Interessante ver, ó, por exemplo, o uso de recompensa rápida, que seria essa daqui, ó. É muito simples terminar essa missão, são apenas 5, como vocês podem ver, eu já maximizei elas ali. Outra coisa que eu deixei aqui no máximo também seria lutar na arena, são apenas 10 vezes, em 7 dias, né, na realidade são 8 dias de evento. É muito simples você lutar 10 vezes na arena, não precisa ficar preocupando em gastar os seus pergaminhos, não. Uma coisa que eu fico na dúvida é a parte da caça da guild. Eu estou chegando aqui em 7 já, eu acredito que deve chegar mais ou menos a 10 ou 15 no máximo aqui, mas eu não tenho certeza. Mas a dica que eu dou pra vocês é sempre que possível liberar o Soren. Mas de qualquer forma, pelo que eu estou vendo, eu acho que vai dar pra completar essa parte do evento, matando aí apenas o Riss todo dia, né, as duas vezes todos os dias. Não deixem de fazer isso por via das dúvidas. As missões do quadro de recompensa, eu acredito que deve chegar a 20 pontos mais ou menos. E eu estou baseando isso mais ou menos, galera, porque aqui como vocês podem ver, eu vou ganhar 30 emblemas, né, e o máximo que dá pra ganhar é 40. Então, ou seja, depois que eu ganhar, só vai ter mais uma missão. Então, eu acredito aí que deve chegar a 20 missões. E é por isso que eu estou baseando mais ou menos aí, que aqui vai ser 10 e aqui serão mais ou menos aí 20. Mas eu não tenho certeza, mas pelo que eu estou vendo aqui, seria isso mesmo. Pontos de amizade, como vocês podem ver aqui, ó, eu devo ter que completar 40 e depois 50 e depois provavelmente é 60. E por fim aí, galera, temos aí que compartilhar heróis novos ou evocados no Facebook uma vez. Infelizmente, não dá pra utilizar outro tipo de compartilhamento, tem que ser heróis novos ou evocados. E esses heróis evocados tem que ser heróis do tipo elite, então é muito importante que vocês farmem suas gemas nesse momento e utilizem lá na Nobre Taverna pra poder conseguir esses heróis elites e conseguir compartilhar. Eu acredito que você deve ter que fazer isso 3 ou 4 vezes durante a semana, mas não é nada muito impossível não. Eu confesso a vocês que se tiver alguma parte que eu não vou conseguir ganhar, vai ser essa, mas eu acho que vai dar pra ganhar sim. E outra parte aqui muito importante seria aqui o Presságio das Lendas. Esse Presságio das Lendas, galera, ele é baseado, eu já vou direto pra essa parte aqui, ó, ele é baseado na arena, é, nesse modo aqui, Torneio Desafio das Lendas. Se por um acaso você ainda não liberou o Torneio Desafio das Lendas, o que vai acontecer é que você vai ganhar uma pequena quantia de emblemas diariamente. Mas se você tá participando aqui, ó, só pra mostrar pra vocês verem, ó, eles não tão aparecendo mais aqui qual a pontuação do adversário, justamente porque se você batalhar, você vai ver que os adversários vão tá com o mesmo nível de força que vocês. A explicação lá tá meio confusa, mas em suma é isso, não tem mais aqui o nome, porque você vai ter que batalhar aí de acordo com o time mesmo. Então, a dica que eu dou pra vocês é utilizar bons times. Eu ainda tenho que melhorar um pouco os meus times, mas a minha formação, galera. Como vocês podem ver, ó, a primeira equipe seria a minha equipe padrão, né, que utiliza aí Lúcio, Rosalina e o Juan como base, né, e aí eu utilizei a Xemira de DPS e mais um Grass Rule aí pra ajudar. E a segunda equipe é aquela que eu fiz vídeo sobre ela, eu tô utilizando ela aqui também, porque ela ajuda bastante, eu consigo ganhar às vezes de alguns caras que eu não conseguiria normalmente. Na realidade, por a força dos caras estarem equiparadas à minha, eu tenho grandes vantagens sobre isso. E a última equipe aqui, eu coloquei uma equipe meio maluca aqui, por sinal, vou até modificar ela, porque ela tá meio maluca demais pro meu gosto. Deixa eu ver se eu tenho algum outro herói aqui que eu possa beneficiar a Reine. Deixa eu ver aqui. Ah, claro aí, nosso amigo, ó. Eu acho que essa equipe aí ia ficar um pouco mais bacana, um pouco melhor. No mais, galera, é vocês tomarem cuidado pra já irem lá nos seus equipamentos e equipar bem os heróis que você deixou aqui pra evitar que os adversários ganhem facilmente de você. E é sempre bom você ter dois times muito fortes. Eu aconselho a você ao que o segundo time seja um time muito bom mesmo, um time forte. Por sinal, eu coloquei esse time porque eu julgo que ele seja um dos times mais versáteis, o povo vai ter dificuldade com ele. E eu digo isso porque geralmente as pessoas colocam ou na equipe 1 o time mais forte, ou na equipe 3. Então coloque no meio aí uma equipe muito forte mesmo. E nos outros dois casos, tentem colocar aí equipes boas também, mas aí coloque no 1 ou no 3 a sua segunda melhor equipe. Só voltando lá, galera, conforme a sua classificação aqui, você vai ganhar os seus pontos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui que lá no evento fica mais claro um pouco, seria esse de cá, né? Como vocês podem ver aqui, a maior classificação diária que eu consegui foi 87, depois eu caí um pouquinho lá. Mas aí a recompensa que eu vou ter vai ser isso daqui, ó. E é sempre pela maior classificação diária. Lembrando, então é muito importante que você tente analisar bem o adversário que você tá lutando e veja qual a melhor opção de time pra você ganhar dele e chegar o mais longe possível. Eu tô indo 87, na realidade eu já desci um pouquinho, né? Mas eu acredito que, só frisando mais uma vez, o ganho que você vai ter aqui é com base na maior classificação diária. Então seria interessante você já chegar, assim que resetar o tempo lá dos ataques, que seria 9 horas da noite, você já fazer esse ataque e avançar o máximo possível. Porque depois a galera vai começar a lutar contra você, você vai cair um pouco. Então a dica que eu dou pra vocês é assim que virar o horário, né? Que seria as 9 horas da noite, já fazer todas essas batalhas de maneira mais inteligente possível pra você tentar ganhar todas as batalhas e ficar mais bem classificado possível. Como vocês estão vendo aqui, eu já vou ganhar 200 baús. E o interessante desses baús é que ele pode produzir 3, 5 ou 50 emblemas de batalha. Eu vou deixar lá na aba comunidades hoje, quando eu abrir esses baús, quantos emblemas eu conseguir, que ainda vai dar pra ter uma noção boa da dificuldade que a gente vai ter pra pegar os nossos itens, né? Lembrando que eu tô de certo modo bem avançado nessa arena, então pode ser que quem tá mais iniciante não consiga avançar tanto assim, conseguir tantos quanto eu. Mas aí vai dar pra ter uma média aí de quanto você vai conseguir por cada caixa. Eu inclusive vou postar lá, falar, tipo assim, ah, eu consegui, vamos supor, mil, né? Pra arredondar, que foi o equivalente a 5 por caixa. Aí a gente vê lá. Mas, tipo assim, eu tô bem ansioso por esse evento, porque a julgar por isso daqui vai dar pra conseguir heróis e algumas outras coisas bem boas mesmo. Mas é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, qualquer crítica, dúvida ou sugestão pode deixar aí embaixo. Valeu aí, até a próxima e tchau!